Galera, eu tô passando aqui pra dar uma notícia muito especial. Vai ter um workshop online da Academia de Tatuagem Autoral. A apresentação do workshop vai ser em uma transmissão ao vivo que eu vou fazer na segunda-feira, dia 25, às 19 horas. Eu não podia estar mais feliz com a repercussão da primeira turma e com os feedbacks incríveis que os alunos me deram. Só que eu sei que muitos de vocês acompanharam esse lançamento tão empolgados quanto eu, provavelmente, mas, infelizmente, não tiveram condições de investir o valor do curso, mesmo com o desconto que eu ofereci. Se você ficou de fora porque você não pôde pagar, então eu tenho uma notícia animadora. Eu acho que vai ser bem bacana. Eu resolvi fazer um workshop online, ou seja, um evento ao vivo, pra te passar um resumo do conteúdo teórico da Academia de Tatuagem Autoral. Claro, vai ser uma versão resumida, né? Até porque não seria justo com os alunos que se inscreveram e estão cursando, estão participando da grade regular da Academia de Tatuagem Autoral. Mas eu tô preparando um roteiro que vai ser suficiente pra você conhecer todos os conceitos, uma versão resumida desse conteúdo. E se por um acaso você não puder assistir ao vivo, o workshop vai ficar no ar pra você rever quantas vezes forem necessárias. E como eu prometi, o valor vai ser super acessível, tá? Tudo isso por 10 vezes de R$12,70 no cartão de crédito, ou R$127 no boleto. Então essa foi a forma que eu encontrei de garantir que mais pessoas que tiveram interesse, que gostariam de entrar na Academia de Tatuagem Autoral, mas de repente, dessa vez, não tem condições de fazer o investimento completo, ainda assim ter acesso ao conteúdo teórico pra poder garantir uma boa orientação na hora de conduzir seus estudos e ganhar algumas ferramentas pra ajudar na condução desse processo de se tornar um tatuador autoral. Mas atenção, porque as inscrições se encerram nessa quarta-feira. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques aqui no canal Raon Tattoo, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje, eu fiz uma lista com 10 tatuadores que eu tenho como referência, 10 tatuadores, que eu vejo muitos trabalhos, que eu me inspiro, que eu analiso, que eu, enfim, que eu curto bastante o trabalho, focado no neo-tradicional, enfim, não todos são exatamente aquela, né, o neo mais tradicionalzão. Tem uma galera que já deu uma pirada, que já deu uma desconstruída, mas você vê que tem a base, a mesma origem ali pra todo mundo, né, a mesma linguagem. E cada um com um estilo diferente, cada um com um estilo puxado pra um lado, assim, e aí eu tentei fazer uma lista bem variada, bem interessante. Cara, são uma galera de peso aí, uma galera sinistra. Então, beleza, eu vou mostrar pra vocês, vou comentar o trabalho deles e a gente vai trocando uma ideia. Eu vou gravar aqui na tela, eu mexendo no Instagram e já mostrar direto pra vocês que eu acho que vai ser mais fácil, enquanto eu falo, eu já ir mostrando, beleza? Então, tudo isso daqui a pouquinho, depois dos recados, fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações, porque são cinco vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, porque eu posto quase todo dia nos stories, um material complementar é esse aqui, e você vai poder acompanhar tudo o que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá. Eu tô aqui no meu Instagram e eu vou entrar agora no perfil dessa galera e mostrar pra vocês. O primeiro que eu anotei aqui é o Chris Spring, e ele tem um trabalho que eu acho bastante elegante, né? Se você olhar, se a gente olhar aqui já na primeira foto dele, essa mariposinha é um inseto tão pequeno, né? O quanto que ele já rebusca, os detalhezinhos dos pelinhos, as texturas ali, o desenho da asa, e o acabamento muito refinado, eu acho muito bacana. E ele tem um trabalho de flores, de plantas e tal, enfim, essa parte de florais e plantas de modo geral, que eu acho muito bacana a maneira como ele trabalha o volume, e o ângulo das pétalas. Ele tem um desenho, ó, essa rosa aqui, ele tem um desenho de pétalas estilizado, que eu acho muito bacana, eu já usei como referência algumas vezes. Olha como ele faz a angulação, né? E o formato de uma vindo sobre a outra, que tem um charme, uma elegância, um rebuscamento aí, que eu acho bem bacana. E o trabalho dele é todo bem detalhado, assim, né? As caveiras, ó, essa caveira aqui tem algumas outras, que você vê que ele marca muito a textura, faz bastante detalhe de linha, enfim, é bem rebuscado e ele é mais sério, né? Enfim, você entra aqui pra ver o rosto dele, você vê que é um rosto que tem uma base bem humana, uma base de uma anatomia bem real, mas que ele dá uma estilizada, uma alongada de nariz, de queixe, de sobrancelha, que deixa um pouco mais rebuscado, refinado, com uma pegada que lembra até um pouco, um pouco de quadrinho, um pouco de mangá, talvez, mas uma coisa mais séria, mais, né, elegante, assim. Você vê os outros rostos dele aqui, você vê que é um, né, tem um capricho, assim, na anatomia, que eu acho bem interessante, uma estilização ainda, que fica no meio do caminho aí entre figura humana e desenho, né, com base em foto, mas, enfim, eu acho o trabalho dele muito legal, ele tem muitas caveiras, que eu acho foda, que eu admiro com essas pontas, com essas estilizações, e ele tem uma paleta de cores toda muito desaturada, né, ele trabalha bastante com cinzas, com marrons e beijos, e joga sempre um amarelo ou um vermelho pra dar uma, né, uma tonalizada, uma contrastada, ele tem, ó, esse trabalho aqui, essa medusa dele, eu acho sensacional, eu adoro esse trabalho aqui, tem ele maior aqui pra gente poder ver, é, enfim, então, esse é o trabalho do Chris Primm, tá, primeiro tatuador que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá de novo, agora eu vou botar o segundo, 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 na verdade, olha só, eu não sei se é um homem ou uma mulher, porque o nome é Vitaly Morozov, que pode ser um homem ou uma mulher, deve ser russo, não sei de onde, ah, from Moscow, aí, é de Moscou, então, eu acho que é um homem, Vitaly, parece Vitor, né, mas, enfim, como é russo, eu não sei dizer. É, mas olha o trabalho dessa pessoa aqui, cara, olha só a maneira como ele trabalha, os ornamentos, os detalhes, é tudo meio que fractal, meio que mandala, tudo espelhado, ele sempre espelha, é tipo, tudo exatamente perfeito, assim, ah, quer dizer, tudo não, né, a gente acabou de ver, acabando de ver aqui uma situação que não é, tô vendo, essa aqui não é espelhada, mas a maioria deles, eu vou mostrar pra vocês, é muito espelhada. Agora, olha a pira desse maluco, de trabalhar com excesso de preto, de um super contraste, e sempre uma cor só complementar, ou é vermelho, ou é verde, ou é amarelo, tudo em tons de cinza e uma cor, e olha esses ornamentos, esses detalhes, essa pira dele, eu acho muito sinistra, hiper detalhada, ó, vamos lá, tatuagem, ó, espelhado, aí tem esse outro aqui, né, espelhado, e, é, nem tudo é, mas muitos são, e olha só, é sempre um rosto misturado com vários detalhes, vários ornamentos, várias paradas, e eu acho muito charmosa essa estética também do cinza, com uma cor, é, de apoio, né, enfim, eu vou passando aqui assim pro lado, vamos ver esse videozinho dele aqui, ó lá, o trampo dentro, né, já integrado na anatomia, é um pouco mais pesado, olha o processo dele aqui, que bacana, linhas, sombra, e cor, né, eu acho um pouco mais, é, é, é um pouco pesado demais, até, se você comparar com, né, tipo, o tipo de coisa que eu costumo gostar, vocês vão ver nas outras referências, ele de fato é um dos mais pesadões assim, mas eu acho muito charmoso esses detalhes, eu curto a maneira como ele trabalha as cores junto, eu gosto da maneira como ele pesa o preto, apesar, né, de ser muito, densidade de informação, eu acho interessantíssimo, então, fica aqui mais uma dica pra vocês, MV Tatu, Vitaly Morozov, vamos pro próximo aqui, Dachuaima, são vários nomes que eu não sei se é homem ou mulher, né, Dachuaima, aqui, Dachuaima, eu acho, aqui tem uma foto, deve ser ela, então, deve ser foto dela, né, beleza, é assim, de onde que é, tá dizendo aqui, China, caraca, que doideira, né, é isso, acho que é chinesa, olha só, e parece mesmo, porque tem um traço, que tem uma, obviamente, bem oriental, uma aspiração oriental, mas, esteticamente, lembra mais as coisas da China do que do Japão, realmente, se parar pra pensar, e olha aqui, o que eu queria mostrar, ela tem uma estilização, uma maneira de trabalhar a figura humana, que tem umas raízes do Neotrade, com certeza, né, tem uma, assim, até uma certa simplificação, no traço, no olho, mas, olha a maneira como ela trabalha, os volumes, e as cores, cara, eu gosto muito do trabalho de cores, especialmente de maquiagem, das personagens, porque fica tudo, muito coloridão, e fica, tipo, parecendo, tipo, umas paradas meio, de baile, assim, essa coisa meio vintage, olha esse aqui, olha que bacana, a maneira como ela usa as cores, é, né, a paleta, de modo geral, né, usando uma paleta intriga, de, é, um turquesa, um laranja, e um lilás, que são três cores, que ficam meio que quase fazendo, né, um triângulo no círculo cromático, ali, então, elas se conversam bem, e olha a maneira como ela trabalha as cores, de modo geral, né, no trabalho dela, é bem vivo, é bem elegante, é bem expressivo, eu acho muito interessante, a figura humana dela, é diferente, do que a gente está acostumado, né, da estrutura clássica do Neotrade, que tem os desenhozinhos, é, a gente sabe como desenha as áreas do rosto, ela não separa, não faz as, né, as divisões das áreas, ela não marca a anatomia, mas eu acho muito bacana, é, muito charmoso, e muito diferente também, então, eu acho que vale aqui, colocar nessa lista, então, fica aqui, mais uma dica aqui pra vocês, essa é a, da Shuai Ma, beleza? Então, vamos aqui, a outra, essa aqui é conhecida, Débora, Cheri, Cheris, ela é, sim, eu já vi algumas matérias apontando ela como uma das, das caras do Neotrade, eu acredito que ela seja, americana, eu não tenho certeza, ah, não, Madrid, tá aqui, Madrid, pelo menos no momento, tá em Madrid, não sei de onde ela é, não, eu não conheço ninguém, né, eu conheço os trabalhos, a verdade é essa, mas eu já vi ela em algumas matérias falando sobre Neotrade, e a galera citava ela, inclusive, e é um trabalho que eu já acompanho há muito tempo, que ela tem uma variedade muito grande, muito trabalho postado, ela já deve estar há um tempo considerável aí, e aqui, olha, os rostos dela são sempre mais ou menos, né, tem a mesma cara em geral, ela é muito template, se você considerar, né, que tipo, os rostos são todos muito parecidos, mas ela tem umas piras de rosto, por exemplo, rosto cortado, saindo os negócios de dentro, né, esses rostos desconstruídos, e ela tem um traço que é simples, mas é muito charmoso, e aproveita o melhor do Neo, né, essas estruturas simplificadoras, que deixam charmoso, deixam elegante, então, eu gosto bastante, olha, trabalhos como esse, assim, eu acho muito, muito delicado, muito interessante como ela usa, né, também as cores, geralmente poucas cores, duas cores mais, se combinando ali, no caso aqui, né, roxo e amarelo, aí ela tem aqui, vermelho e amarelo, geralmente é uma combinação dessas, tem uma ou duas cores predominando, tá, e é um trabalho bem, bem interessante, ela tem, ela tem uma pira muito grande com esse lance dos rostos abrindo, isso eu acho muito bacana, tá, é, tem, e é constante, você vê que tem vários trabalhos, mesmo que você for passando, e olha só, assim, enfim, esse é, e ela também trabalha muito com figura humana, né, é um tipo de coisa que eu presto muita atenção, que eu normalmente, né, olho mais, mas olha só isso, olha que interessante, bom, essa aqui é a Débora Chery, tá, depois vocês procurem mais aí, e aí agora, o Charlie Show, eu acho que é o, também estou chutando, nenhum deles dá para saber, né, mas é, acho que é o Charlie Show, o Charlie Show, ele tem um traço mais refinado, mais rebuscado, assim, de rosto, de detalhe, de acabamento, ele é mais, é, ele é mais detalhista, né, para fazer anatômico, tem uma anatomia mais, é, mais, é, trabalhada na geometrização da face, um pouco mais, e mais focada numa base anatômica, com aquela utilização mais elegante, assim, e ele tem uma paleta de cor que é exclusivamente violetas e amarelos alaranjados, ele só trabalha com essas cores e cinzas, né, de modo geral, e eu acho muito foda a identidade que ele desenvolveu, eu amo esse trabalho desse aqui, principalmente, ó, eu acho muito foda a identidade que ele desenvolveu, é, a partir da estilização da anatomia dele, a maneira como ele trabalha, as formas do rosto, e a elegância do acabamento dessas, né, dessas molduras, esses arabescos que ele bota em volta, todo o desenho dele termina com uma espécie de moldura, termina com uma espécie de arabesco, enfim, ó, mais aqui, você vê, todo tem esse em volta, assim, eu acho muito bacana, é, e eu gosto do traço do rosto, aí já entra mais no campo do tipo de traço que eu costumo me inspirar, que eu costumo seguir pra fazer as minhas criações, que tem um pouco de mim, mas sempre eu olho pra esses caras, esse aqui é um que eu sempre tô olhando, tá, e, enfim, acho que fica aqui a referência, porque o cara é sinistro, sinistro, esse é um que eu teria o trampo dele no meu braço, se eu tivesse, se eu tiver em algum momento, quem sabe, a oportunidade, beleza, então fica aqui Charlie Tio pra vocês, o próximo, a próxima aqui é Leia, Leia HT2, bom, o trabalho dela, aí a gente já vai entrar numa galera que já é, ó, Neutrade refinadíssimo, com cara de, sei lá, é muito elegante, assim, essa mulher, ela também tem uma palheta muito reduzida, trabalha muito com cinzas, e um amarelo, ou um laranja, ou outro, pra dar uma destacada, é, e olha, o capricho, no acabamento, né, e o que eu falei, aquela coisa do traço alongado, da, tem essa coisa muito europeia, né, muito de época, assim, muito vitoriano, eu acho isso muito charmoso, tá, então tem, e ela tem uma pegada que, com essa maneira como ela faz, os ornamentos, e as poses, lembra até um pouco carta de baralho, né, tem uma coisa assim, meio de, de realeza, de reis e princesas, e coisa assim, olha que sinistra, ela também pesa bastante no preto, lembra até um pouco, o, a maneira como o, o Chris Spring, lá do começo, bota o preto, né, só que ela tem um traço, bem mais, é, bem mais rebuscado, bem mais elegante, assim, e é isso, é bastante preto, cinzas, ela usa muitos cinzas, você vê que isso é tinta cinza mesmo, não é cinza de, de preto tonalizado, é pintado de cor cinza, e uns amarelos e laranjas, é, e eu acho o acabamento muito, muito rebuscado, beleza, então essa foi a Leia, e agora vamos para Daniels Balch, Daniels, Daniels Balch, aqui, o Daniels, cara, ele tem um pouco mais de cor, mas ele segue a mesma linha da Leia, e os próximos agora que eu vou mostrar, é, alguns vão ser, seguidos, mas ele principalmente, ele conversa um pouco com o que ela faz, porque ele também usa muito preto e cinza, com uns amarelos, às vezes ele usa umas outras cores também, mas tem muitos amarelos, é, e além disso, ele tem uma vibe de desenho, que ele lembra um pouco carta de baralho, tem uma vibe assim, mais princesas, olha só, de uma rainha aqui, é, umas coisas assim, bem vitorianas também, mas olha a delicadeza, nuance do acabamento do rosto, se você olhar de perto, olha os detalhes, e a textura que fica na sombrinha, bem pontual, bem específica, o controle, olha só, o detalhe do rosto do cara, você vê, o refinamento da linha, o quão delicado é, e tem uma vibe que já começa a flertar com um desenho clássico, já começa a flertar com um desenho mais renascentista, com aquela anatomia, aquelas modelos, bem tradicional, então, eu acho super elegante, o trabalho aqui do Daniels Balch, então, isso aqui é uma outra coisa que eu curto bastante, você dá uma profundidade enorme, na sombra do cabelo, e tal, e a flor, por exemplo, que está na mão, não ter sombra, ter, ser flat na cor, né, geralmente, esses ornamentos, que a galera bota em volta, é, eles não têm muita sombra, tudo chapado, tá, enquanto o primeiro plano, é mais detalhado, enquanto o personagem, então, olha só, bom, esse foi o Daniels Balch, vamos aqui para mais um, Justin Hartman, esse cara aqui, muita gente conhece, esse maluco tem muita coisa, muito trabalho, e ele, foi mudando, né, foi ficando mais, mais elegante ao longo do tempo, e ultimamente, ele tem feito umas coisas que eu, é, presto muita atenção, tipo, uns trabalhos em grande porte, que eu vou tentar aqui, achar no feed dele, vamos, olha esse aqui, olha que, olha que bonito, esse desenho, né, que foda, mas vamos lá, esse aqui é um, uma arte dele, que eu acho fodíssima, eu amo essa arte, olha o tamanho desse rosto, e a maneira como ele fez o acabamento, né, os detalhes dos cílios, as folhas, como ele encaixou embaixo do lettering, ali na, na coxa, mas a gente vai mais aqui, ó, ó, isso aqui, olha o ângulo, né, a angulação, as sombras, os volumes, ele trabalha muito bem em volumes, e agora, ó, um trabalho em grande porte dele, esse trampo aqui, eu acho muito elegante, essa coisa da gola longa, ó, essa freira aqui também, eu acho sinistra, toda darkzona, enfim, ele trabalha muito luz e sombra, mais do que os outros, que deixam mais flash, o Hartman, ele trabalha muito a profundidade da luz e sombra, assim, ele faz umas imagens dramáticas, e isso eu acho interessantíssimo, isso eu acho muito bacana, então, tem mais uns deles que eu quero mostrar, ó, esse aqui é muito foda também, enfim, eu gosto dessa galera aqui, vocês vão ver nos próximos, essa galera que faz trabalhos grandes, né, que atravessa o corpo, você vê que, tipo, usa tudo da área, olha o rebuscamento das penas, né, aqui, dessa águia, enfim, o movimento, como ele encaixa, tem um que eu queria achar, ah, esse aqui, esse aqui, tá em andamento, acho que eu não fui pronto, mas olha a elegância desse rosto, esses desenhos, né, desses, esses pendurados, assim, do lado e tal, eu quero muito ver esse trabalho pronto, e essa aqui é uma que eu mostrei mais lá na frente, mas agora dá pra ver melhor, o quanto elegante é, então, esses painelzões, cara, chamam muito a minha atenção, tem um, um rebuscado de florais, assim, bem arnuvô, né, bem, agora a gente já começa a entrar também, uma galera que bebe da fonte do arnuvô, assim, pesado, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, inclusive, sobre Neltrad e Arnuvô, quero saber se vocês gostariam, comenta aqui embaixo pra eu saber, beleza? Olha essa medusa dele aqui, já tem um pouquinho de cor, tá, mas muito bacana, muito interessante, então, esse aqui é o Justin Hartman, mais um aqui, Lord Lips, Lord Lips, deixa eu ver aqui, esse cara é sinistro, olha, o rebuscamento, a elegância, a delicadeza, do acabamento desse cara, aí, esses trabalhos já são, assim, vintage, vintage, tipo, muito clássico, olha só, já tem uma vibe, assim, de desenho, é, com cara de desenho antigo mesmo, e, esse especificamente, o cara, é arnuvô puro, assim, ele bebeu totalmente na fonte do Muxa, os painelos, de, de, com florais, com natureza, com as musas, as mulheres, com aquelas roupas de época, olha só, o detalhe das penas desse passarinho, de tão rebuscado que é, detalhe de uma pena de pavão, de tão, né, cada fiozinho, e esse sim, ele respeita muito a anatomia, né, clássica, aquela anatomia perfeita do rosto, enfim, olha só a caveira dele, o quanto de detalhe que ele coloca, só o dedo aqui, o quanto de detalhe, e isso é o que? Só trabalho gigante, né, só costa inteira, só atravessando e tal, tudo, e você vê a quantidade de detalhe que ele coloca, olha só, né, é, esse é um cara que, puta, o trabalho dele tá num outro nível, assim, pra mim, então, eu sempre olho aqui pra me dar uma inspirada, não só, até as fotos, que o cara posta, você vê que era uma vibe, totalmente clássica, assim, é muito maneiro, que tem um, a identidade, inclusive, do Instagram, do feed dele, enquanto marketing pessoal, tá muito foda, né, olha só, então, esse, esse é o, Lord Lips, beleza? E aí, o último que eu tinha pra mostrar aqui, dos 10, pra vocês, é o Matt Tischer, esse aqui, se bobear, é o meu, top, assim, de, referência, voltado pra Neo Trad, especificamente, porque, a maneira como esse cara faz rosto, deixa eu chegar aqui, ele fica numa mistura, entre respeito da anatomia, e estilização, que tem um traço, que lembra um pouco de quadrinho, e tem uma coloração, que lembra um pouco pintura digital, é, de quadrinhos, olha esse, essas costas aqui, ele trabalha muito com os marrons, de tons de pele, pra fazer uma, uma pele que tem uma profundidade dramática, de volume, mas não joga preto, muito forte, ele joga marrons, pra não ficar acinzentado, ele, ele, ele colore, então, fica com uma cara de pintura digital, é, parece muito, um quadrinho, um quadrinista, mais elegante, assim, às vezes, lembra, né, uns quadrinhos mais modernos, tem uma, o traço, e aí, o que eu acho muito bacana nele, deixa eu abrir um aqui, que tem um close, por exemplo, é, o traço, que ele faz, que, engrossa, afina no, no perfil, e aí, no olho, por exemplo, você vê muito, esses cílios, assim, essas pontas, que você vê que tem uma estilização, que não segue aquela linha, tradicional, zona, do Neotrade, que é só, tipo, uma linha, uma marcação, uma sombra, pá, não, você vê que tem, tipo, nossa, não dá nem pra explicar, né, mas olha só esse olho, olha o, a expressividade, a maneira como ele faz o brilho, os fiozinhos, as pontinhas, enfim, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, muito obrigado pela audiência, até a próxima, valeu! Se você gostou desse vídeo, quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal, é só clicar nesse logo redondo, que tá aí na tela, dá um like no vídeo, que é muito importante, compartilha com outras pessoas, que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo, pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses dois vídeos, sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste! E aí E aí E aí E aí E aí